Música Boa tarde, sexta-feira dia de programa de Tudo um Pouco E já estamos em clima de carnaval Essa festa maravilhosa está chegando e olha só, temos dicas maravilhosas para você arrasar na sua make para essa festa Confira Música O carnaval pede uma maquiagem especial, não é mesmo? Tem que ter muitas cores, brilho, criatividade ou mesmo maquiagem discreta O que não vale é ficar, ser uma bela make, não é verdade? E é justamente por isso que nós estamos hoje aqui no estúdio Miriam Manso Para descobrir, ou melhor, aprender algumas maquiagens para você arrasar no carnaval E quem vai explicar para a gente é a maquiadora Lohane Tudo bem, Lohane? Tudo bem Lohane, já vi que a sua maquiagem está linda, está no clima de carnaval, não é isso? Obrigada Clima do carnaval, a gente já tem que entrar no clima Isso mesmo, bom, antes da gente começar o nosso passo a passo das maquiagens Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a tendência Quais são as cores agora desse verão, o que vai usar muito também no carnaval? Conta para a gente Carnaval pode tudo Carnaval pode cores vibrantes, cores neons Está muito no momento agora Aqui a gente tem algumas cores para demonstrar para vocês Que são as cores quentes, o rosa, o verde, azul Principalmente aquelas cores das paletas que você nem usa muito no dia a dia No carnaval pode, pode tudo Pode brilho, pode tudo Bom, Lohane, você já disse para a gente que no carnaval pode tudo Muito brilho, cílio postiço, pedrarias e tudo mais E as maquiagens temáticas, você também faz esse tipo de trabalho? Faço sim, é muito bacana para o carnaval Depende da sua fantasia, um gatinho, um tigre, uma tigreza É muito bacana você utilizar essa maquiagem Pode colocar bastante brilho nela também E é muito bacana Bom, vamos então para o nosso passo a passo da maquiagem que a gente vai fazer hoje Primeiro você vai começar com a pele, né? E depois finalizar com aquele clima de carnaval Isso mesmo Então vamos lá Vamos lá Bom, Lohane, qual é o primeiro passo? Primeiro a gente vai limpar a pele Porque isso é muito importante para não deixar a transpiração atrapalhar Então a gente vai limpar a pele E logo em seguida nós vamos aplicar o primer Que é um passo muito importante para tampar um pouco os poros e não deixar que a pele transpira Aí você vai aplicando sempre de dentro para fora Dando umas batidinhas para o produto penetrar a pele Depois do primer, o nosso próximo passo? Nós vamos passar a base Por quê? A gente não precisa carregar a pele como a gente faz em uma maquiagem comum Até para não escorrer Então a gente precisa de um produto mais sequinho Para aderir bem a pele para que ela não escorra Bom, Lohane, finalizando então o passo da base Qual é o próximo? A gente vai agora para a sobrancelha A sobrancelha é muito importante porque é o cartão de visita da pessoa Então a gente pode vir aqui, aplicar levemente porque não precisa ser tão chamativa Para deixar um ar de mais natural Bom, Lohane, então agora nós vamos para a sombra, fazer o olho Fazer o olho, um olho bem bacana para o carnaval A gente vai começar agora iluminando a pálpebra É um tom mais claro, não é isso? Mais claro, um tom que tem um leve brilho Para iluminar mesmo A gente passa aqui debaixo da sobrancelha Bom, agora então você está com a paleta de cores Vai começar o show, não é isso? Vai começar o show A gente vai colocar nela uma cor, um azul Que está usando bastante São cores bem vibrantes agora para o carnaval Para ficar bem bacana Vamos lá então Agora nós vamos a fazer a aplicação do glitter Tem algum segredo para não errar nessa hora? Olha, bem simples Basta você ter um fixador de sombra, tá? Que você encontra em qualquer lojinha Não é caro, é bem bacana Você vai aplicar sobre a pálpebra E vai aplicar logo após o brilho Então vamos lá Bom, Lohane Finalizou aqui a parte do glitter, não é isso? O que mais está faltando nessa maquiagem linda? Agora a gente vai para a parte do delineador Para dar um ar mais sofisticado na maquiagem Bom, Lohane, agora qual é o próximo passo? Só a finalização mesmo A gente vai passar uma sombra na parte de baixo da pálpebra E depois a gente vai aplicar a pedraria Para ficar bem bacana Ótimo, vamos lá então Lohane, vai estar ficando linda, hein? Obrigada Agora a gente só vai finalizar a pele mesmo A gente vai passar o blush, o batom E colocar um pouquinho mais de brilho nessa pele Porque para o carnaval pode Bom, Lohane, então já aplicamos o glitter mais localizado Isso como você fez nos lábios e na bochecha Você está pronta já para arrasar no carnaval? Está pronta para arrasar E eu finalizei com um fixador de maquiagem Que é muito importante para não derreter a maquiagem no calor Porém, está tudo pronto Vou perguntar para a nossa modelo O que ela achou dessa maquiagem linda, né? Tudo bem, Adriele? Tudo jóia E aí, Adriele, está aprovada a maquiagem para o carnaval? Adorei, amei a maquiagem Está discreta, mas não perdeu o brilho, não é isso? Isso mesmo Então fecha o jojo para a gente mostrar na câmera, vai lá Olha que lindo, pessoal Trator Temp Apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue Quarenta zero seis oito 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 Trator Temp A solução em peças para o seu trator Querendo tirar a sua habilitação? Pare! Agora pense Que autoescola está há dezoito anos no mercado Com dez unidades Com as melhores formas de pagamento, professores e estrutura Já sabe, né? Autoescola Puma 32807391 Há cinco anos no mercado Espaço Vilela Saúde oferece o melhor em diversas terapias Como a microfisioterapia RPG Pilates E fisioterapia Contamos com a equipe qualificada E uma estrutura adequada Para melhor recebê-los Venha para o Espaço Vilela Saúde Bom pessoal, agora eu estou com ela A Miriam Manso Que é empresária E vai contar tudo para a gente desse estúdio maravilhoso Tudo bem, Miriam? Tudo bem Miriam Fala para a gente um pouquinho desse estúdio Há quanto tempo existe Que é um estúdio lindo, por sinal Parabéns, viu? Obrigada Pois é O estúdio mesmo tem apenas Vai fazer dois anos Porque mais assim Que eu sou profissional tem 21 anos E 16 anos que eu estou em Goiânia Eu falo que foi um presente de Deus mesmo para a minha vida Com certeza mesmo E olha só, o que mais você oferece aqui hoje Além dessas maquiagens lindas E não é só maquiagem para o carnaval não, viu gente? É maquiagem para o dia a dia, para festas, para noivas Isso mesmo, Miriam? Isso mesmo Aí oferecemos também massagem Nós temos a massoterapeuta que está conosco Temos manicures, cabeleleiras Eu também sou micropigmentadora Design de sobrancelha Então a gente tenta agregar tudo Eu estou até pensando em novas parcerias também Também você faz, você vê que o dia da noiva Porque você tem um espaço belíssimo para isso, não é? Isso mesmo Estava até me esquecendo Mas é uma das coisas que a gente está fazendo bastante aqui Porque nós temos o espaço do estúdio Como aqui era um estúdio antes Então nós ainda temos esse espaço Nós alugamos esse espaço também Para alguns fotógrafos que queiram fazer aqui Aí a noiva já tem tudo Já tem o espaço para arrumar Já tem tudo para arrumar Tem o espaço para tirar as fotos Pós-programação já toda Passa para a gente então todos os seus contatos Os telefones, as redes sociais Mulherada em casa, quer marcar sua make para o carnaval Já começa a agendar essa semana Porque sexta-feira que vem já é o carnaval Só não dá tempo, né Miriam? Isso mesmo Aí nós temos o Instagram e o Facebook Que é Estúdio Miriam Manso E o Facebook também, Estúdio Miriam Manso E o contato é o 991790507 Temos também o 981327991 e o 32023305 Esses celulares são WhatsApp, não é isso? São WhatsApp os dois Aí a gente atendemos e temos o fixo também E aqui está localizado onde mesmo? Qual é o setor aqui? Estamos localizados aqui na Vila Nova Na praça que chama Praça Boa Ventura Do lado da Igreja Fonte da Vida É bem fácil de localização Tem a Flávia Calçado também E estamos aí Bem fácil mesmo para vocês Maravilha Pessoal de casa, então não perca tempo Ligue já Começa a agendar, não é verdade? O horário, né Miriam? E olha só, vocês vão amar Porque o espaço aqui, gente É lindo Parabéns, viu Miriam? Eu que agradeço pela oportunidade de vocês E pelo carinho de vocês Bom, Lohane, estamos aqui com a nossa segunda opção Que você finalizou para a gente E ficou linda essa também, né? Bem mais trabalhada, não é verdade? Ficou bacana, né? Aqui eu usei bastante pedraria Coloquei também o brilho Ficou uma maquiagem bem bacana Dá para você usar com vários estilos de fantasia E também aqui a gente tem algumas maquiagens temáticas, né? Que é o gatinho, maquiagem de vampira Para quem vai também fantasiado para o carnaval E eu também quero entrar no clima, Lohane Eu vi que você também está Olha a sua tigola, bosta dela Tanto que está simples, mas está linda Muito legal mesmo Discreta, para quem gosta mais discreta Eu também quero entrar no clima O que você acha? Dá para fazer alguma coisa em mim também? Dá sim, vamos fazer agora Bora lá Bom pessoal, viram só como está a minha make? Arrasou! Lohane, você é muito boa Parabéns, menina! Muito obrigada! Pessoal, vamos ligar agora aqui no estúdio Agendar já a sua maquiagem Para você arrasar no carnaval Olha que lindo, gente! Eu amei! Até o próximo programa! Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. E aí, pessoal? Gostaram da nossa matéria de hoje? Viu só que a Lohane arrasou nas dicas de maquiagem? Facinhas de fazer, não é mesmo? Mas você não quer fazer a sua make em casa, então não perca tempo. Ligue agora lá no estúdio da Miriam Manso e já agende a sua maquiagem para o carnaval, viu? Afinal de contas, já é sexta-feira que vem. Bom, para rever essa matéria e todas as nossas outras, é só você acessar o nosso site, sandaqueros.com.br. Ficamos por aqui até sexta-feira que vem e eu conto com a sua audiência. Beijos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho